Menino, meus pais de limão estão bem verdinhos, viu? Vou tirar os aqui, vamos fazer o suquinho. Vamos já fazer o suco. Vamos já atrás de uma faquinha ali, vamos cortar esse limão. Vamos pegar esse limão, vamos passar no meu suvado, que é o que está fedendo. Agora o meu suvado não vai ficar mais torto que eu estou passando a limão, eu. Cadê o meu limão que eu vou fazer o suco, hein? Não vou acabar com o limão da manhã, passando no meu suvaco. Sim, não tinha arrissado aquele jumento com cãibre! O beiçom é essa aí! Não tem mais o que inventar não, marcando no suvaco. Ah não, que eu tô com o suvaco, o pote! O Caminhos vai tomar banho que melhor! Não Obrigado.